Não me venha dizer que é bobagem esse meu ciúme Chego em sua casa e alguém sempre diz que você não está De repente você aparece com cara de cínica Diz que está louca subindo as paredes querendo me amar Então eu vejo seus olhos vermelhos, cabelos molhados Tenho a certeza que você estava na mesa de um bar Você me pisa, me joga na lama, todo mundo vê E eu insisto em fingir que é mentira pra não te perder Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que você é minha paixão Mas tenho que aprender a tirá-la do meu coração Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que você é minha paixão Mas tenho que aprender a tirá-la do meu coração Coração Então eu vejo seus olhos vermelhos, cabelos molhados Tenho a certeza que você estava na mesa de um bar Você me pisa, me joga na lama, todo mundo vê Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que você é minha paixão E eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que você é minha paixão Você é minha paixão Mas tenho que aprender a tirá-la do meu coração 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 Coração